Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Então, o que que eu fiz? Eu só tenho uma publicação lá no nosso grupo pedindo times pra vocês, a maioria deixou o time, eu peguei os 4 times votados, fiz uma enquete lá no Facebook e a galera votou. Bom, acabamos de dizer que foi uma lavada. O vencedor, já já mostro pra você, se bem que vai tá na thumbnail, né cara, então não faz muita diferença. Então o vencedor foi o Las Palmas com 28 votos e o segundo colocado foi o Atlético de Madrid com 5 votos, galera. Então tá mais do que decidido, né cara, se você não participou dessa votação, não esqueça de participar das próximas, né cara. Por isso que é importante você entrar no nosso grupo do Face, que você que vai acompanhar essa série, é muito essencial. Porque sempre que eu vou pedir jogadores, eu vou pedir por lá, pedir dicas, então é bem importante você participar do nosso grupo do Face que tá no primeiro comentário fixado. Eu vou ler comentários também aqui desse vídeo, então deixa aqui o jogador que você quer que nós contratemos, que eu vou ler todos, beleza? Então deixa aqui o jogador, faz uma lista aí de jogadores que eu quero muito a ajuda de vocês, cara. Então vamos nessa, vamos aqui entrar na nova carreira. Duas opções, carreira de manager, carreira de jogador, é claro que vamos como manager. Bora lá, galera, vamos ver o Las Palmas, vamos assumir um time espanhol dessa vez. Primeira vez que nós da Premier League, né cara, a galera falou que tava enjoada, por isso que a maioria votou no Las Palmas. Acho que tá lá pros últimos, né. Exatamente, Las Palmas, ataque 75, meio campo 78, defesa 76, é um time legal, tem um N com bacana, 4 estrelinhas. Meu Deus, cara, verba de 6 milhões, cara, o que que eu vou fazer com isso? E 317 mil liberados pra salários. Nossa, como é que eu vou trabalhar com 6 milhões de recursos? Mas vocês pediram, né galera, então vamos que vamos com o Las Palmas. Bom, eu vou jogar no lendário mesmo, 5 minutos, permissivo 85%, dólares, o estádio é grandioso, beleza. E vamos fazer o download mais recente, habilitar a primeira jornada do verão, não, e não vamos em competição europeia na primeira temporada. Beleza, agora vai fazer a atualização e já eu volto com vocês, vai ir bem rapidinho aí, né. Bom, vamos lá, já tá acabando, galera, vai ser a primeira vez que eu vou entrar no modo carreira aqui. Espero que tenha alguma mudança, pelo menos, né, cara, e eu quero, vamos aqui, galera, eu vou soltar um desafio pra vocês. Eu, eu, na verdade, essa série não já vai ser continuada, eu quero ver o suporte que vocês vão dar, vai ser a mesma história do Ruma Estrelato. Se esse vídeo bater 700 likes, eu continuo, só que tem um desafio pra vocês. Se esse vídeo chegar a mil likes até amanhã, eu já solto outro episódio amanhã, cara, porque se não chegar a chegar a 700, né, eu solto depois de amanhã, amanhã sai o Ruma Estrelato normalmente. Mas se chegar a mil likes, de manhã eu solto o Ruma Estrelato e à noite eu solto o segundo episódio de modo carreira. Então, cara, mano, deixa o seu like aí, velho, deixa o seu like se você quer mais episódios dessa série. E você é novo, mano, velho, já se inscreve. É o único canal que vai fazer série de, qualquer série da antiga geração, que eu tô fazendo o Ruma Estrelato no Xbox 360. Eu estou também fazendo o modo carreira aqui. Então, cara, se inscreve no canal, velho. Pra muitas pessoas que tem dúvida, eu tenho o Simplestion 4, eu tenho os dois jogos aqui, só que eu trago vídeo de antiga geração porque vocês curtem. Eu vou trazer o que vocês gostam de ver, né, cara? Então eu vou trazer essa série da antiga geração. Se inscreve no canal pra não perder nenhum episódio, velho. Vai por mim, pra não perder nenhum episódio de modo carreira que eu vou ser o único canal. Se você quer ver série, mano, é só aqui que você vai encontrar, beleza? Bom, agora estamos aqui na criação do nosso técnico. Aparentemente é tudo a mesma coisa, né? Espero que, pelo menos, sei lá, o estilo de negociação, o menu, mude alguma coisa, por favor, né? O nome é aquele mesmo que você já conhece, né? Mano Elba. Certinho, vamos botar brasileiro. Vamos ser brasileiro. Vamos ficar de terno, porque nós somos elegantes, azul marinho mesmo. Botar o tom da pele, castanho e regular. Beleza, vamos avançar. Las Palmas oficializa a contratação de Elba. Somos o novo treinador do Las Palmas. Essa tela aí, pelo menos, até agora eu tô vendo tudo igual ao do Fuzz 17. A única diferença é que foi o menu alterado. Espero que tenha alguma diferença a mais, né, cara? Que melhore a série aqui pra nós. Vamos lá. Convites para a pré-temporada. Essa tela aí é igual da nova geração, que eu já vi da nova geração também. Recebemos convites para participar de torneios de pré-temporada, a mesma coisa do ano passado. Vamos dar uma olhada aqui nos convites que temos. Temos a Copa Internacional Europeia, ganhamos 5 milhões. Temos esses adversários pra enfrentarmos. Aqui temos o Camp Champions Trophy. E eu quero ganhar esse campeonato pra ganhar o dinheiro, então eu já vou escolher a mais difícil, porque eu acho que eu não vou vencer. Aqui tem alguns times difíceis, mas eu acho que até tá de boa. Mas eu vou escolher alguma dessas duas só pra não dar complicação, apesar que a diferença de dinheiro é bem evidente, né, cara? E a dificuldade é praticamente a mesma. Então vamos nessa, vamos nessa daqui, que recebe mais de um milhão a mais. Isso faz diferença demais pra nós, né, galera? Se nós vencermos. Bom, o episódio de hoje eu não vou usar pra fazer jogos nem contratações, porque, aliás, eu não conheço nenhumas promessas que tem no Fuzz 18, aliás. Então por isso que eu quero a ajuda de vocês. Então deixa aqui nos comentários o jogador que você quer que nós contratemos, que já no próximo episódio eu vou ver tudo isso. Então hoje só vamos conhecer o time, ver o que temos aqui pra fazer, e eu vou encerrar por aqui, beleza? Porque, na verdade, isso é realmente um teste, que eu quero ver se vocês querem que eu continue. Vamos dar uma olhada aqui no nosso elenco. Olha o nosso atacante é o Jonathan Caleri, eu não sabia que ele estava no Las Palmas, cara. Show de bola, vamos ver o que tem atacante aqui mais. Temos o Remy também, e o Exposito, que não vamos usar pra nada, mas temos o Remy aqui também, cara. Show de bola, Jonathan Vieira, Vitolo, Halilovic, mano. Pelo que eu vejo, esse cara é uma das principais promessas pro Fuzz 17 de estar aqui no nosso time, cara. Espero que ele não esteja por empréstimo, espero que ele seja nosso mesmo. Aquilani, Castellano, Bigas, o Lemos, Lemos também era uma grande promessa no Fuzz 17, 21 anos, o cara é show de bola. Michel Macedo, Castellano aqui, o Chichis Zola, goleiro. Nós não temos o goleiro, queria um goleiro melhor também, galera, porque o goleiro é uma das principais posições. Deixa aqui um goleiro aqui nos comentários. Beleza, aqui são o nosso banco de reservas, temos esse cara aqui de over 79. Acho que ele vai entrar aqui no Gato Castellano, né, sem dúvida. Vamos dar uma olhada aqui, e esse é o nosso elenco, galera. Temos aqui jogadores que nós não vamos utilizar pra nada, mas no geral nós temos um bom elenco pra trabalharmos. É realmente muito bom esse nosso elenco, galera. Vou falar pra vocês que eu quero trocar algumas peças. Jogadores que eu quero manter, tipo o Vitolo, não precisa ir atacante, porque a gente tem duas opções excelentes. Vou utilizar o Kaleri por conta da idade, que ele é... Deixa eu ver quantos anos mais novo do que o... É, cara, ele é 7 anos mais novo do que o Remy. Então o Kaleri vai ser o nosso atacante titular. Halilovic eu também vou manter pra essa posição. O Jonathan Vieira também, então pra essa primeira parte nós já estamos fechados. Pra essa primeira parte de temporada. Vincent Gomes aqui, ele é bom também, mas eu não sei se eu vou manter ele. Eu vou testar o time nessa pré-temporada pra ver o que acontece. O Akilani, por exemplo, tem 32 anos e overall 75. Ele era um jogador que eu iria pretender trocar sim. Apesar dele ter uma perna ruim, boas fintas dele é péssima, cara. O Lemus, ele vai ficar aqui porque é um bom jogador. O Bigas, ele pode ser que ele fique também. O goleiro precisa de outra opção. E as duas laterais eu queria trocar também, pessoal. No geral, nós temos um time bom, competitivo, que vamos brigar assim pelo título da Liga Espanhola. Mas não dá pra bater de frente com o Real Madrid nem com o Barcelona, né, cara? Eu acho que pra essa janela de transferência, vamos poder contratar só um ou dois jogadores. Pela nossa verba de transferência ser muito baixa. Só 6 milhões. Copa Internacional Europeia. É a Copa de pré-temporada, exatamente. Objetivo na Copa Nacional. Nós chegamos nas oitavas de finais, se eu não me engano. Ou acho que é antes das oitavas de finais. Então, isso eu acho que consigo de boas. Precisamos de um atacante, cara. A posição que eu menos preciso é atacante, cara. Então, não. Beleza, aqui é o nosso olheiro, eu acho. Então, vamos botar aqui e contratar um olheiro. Mas daqui eu acho que já temos disponível, né, cara? Então, vamos mandar ele pra alguma região. Galera, um país agora que vem revelando muitos bons jogadores. Vou falar pra vocês que é a Bélgica. Então, vamos mandar o nosso olheiro lá pra Bélgica. Vamos mandar ele pra Bélgica. Vamos ver se eles acham algum jogador pra nós contratarmos. O objetivo na liga, eles querem que nós termine no meio da tabela. Isso eu acho que eu consigo também. Com esse elenco, eu consigo tranquilo. É, aparentemente a liga espanhola é uma liga bem competitiva. Porque eu tenho um elenco. Eu acho que eles pediriam pra eu fazer bem mais. Isso já apareceu no meio da tabela. Então, parece que essa vai ser uma liga complicada de nós enfrentarmos. Vamos lá, que eu vou botar os jogadores pra fazer treinamento. Vou botar o Calérico. O Calérico, além de ser um jogador bem promissor. Ele é o nosso atacante titular e temos que evoluir ele. Ele é bem novo. Bom, vou botar ele pra treinar cabeceios e voleios. Porque isso acaba melhorando a força do chute-chute de longe. Que é um negócio que eu vou utilizar muito nele. Ele tem de péssimo e o voleio dele. Porque, em certas circunstâncias, né? Ele pode usar isso. Galera, obviamente eu vou colocar o Halilovic pra treinar. Boto ele pra treinar a marcação na saudade. Porque é exatamente para o que eu vou utilizar ele. Dribles, controle de bola, agilidade. Que ele já tem isso de muito bom. E vai melhorar um pouco do fôlego dele. Que é muito ruim, galera. Muito ruim o fôlego dele. O Mariusu Lemos também, que é outro jogador que é uma grande promessa. Uma coisa que eu sou muito ruim nesse FIFA é a marcação. Então, acho que se eu ter um jogador bom de defesa um contra dois. Ele pode me ajudar bastante nesse quesito, pessoal. Eu vou colocar mais um treinamento pro Halilovic. Porque o cara realmente é o grande jogador que nós temos que evoluir ele muito. Ó, vou botar ele pra treinar domínio dos passes. Porque o lançamento é uma coisa essencial para o meio à direita. Que é por onde ele vai atuar. Que eu vou fazer muitos cruzamentos pra ele. O lançamento dele não é bom. Então, domínio dos passes provavelmente vai melhorar esse quesito nele. Eu também vou colocar mais um treino pro Kaleri, galera. Eu acho interessante. Eu vou colocar posse de bola. Que melhora o drible, controle de bola e agilidade dele. Porque eu volto muito com o centroavante. Eu volto muito. Então, eu preciso de um centroavante que saiba driblar. Eu não sou daqueles caras que deixam o cara de pivô. Eu volto com o centroavante sempre pra ajudar nas jogadas do time. Então, vamos aqui simular os treinos. E vamos ver. A, C, A, A, A. Todo mundo foi muito bem no treino de hoje. Bom, galera. Eu sei aqui alguns jogadores. Alguns goleiros, na verdade. Que eu já vou vir atrás. Bom, tem esse goleiro que é o LaFonte, cara. O goleiro é muito bom. Eu usava ele no meu modo carreira no F17. Então, eu vou ver o que eles querem por ele, cara. Equipe ocupada. Impossível atribuir a LaFonte. Que é impossível, seria. Eu não entendi muito bem isso. Tem esse outro goleiro também que eu usei no meu modo carreira no F17. Eu curti muito ele. Que é o Dragoski. Então, vamos aqui também. Por que equipe ocupada? Será que eles não querem liberar essa promessa? Mas eu vou perguntar aqui. Vou ver o que eles respondem. Tem esse goleiro também que eu gostava muito de utilizar ele. Que é o Skuffel. O Skuffel é um bom goleiro. E se eu conseguir contratar ele, vai ser de boas, cara. Eu vou ver o que essa equipe ocupada quer dizer. Eu vou ver a resposta dessas três equipes em relação a esses jogadores. Cara, o LaFonte tá custando 29 milhões. Olha, galera. Eles trocaram a cena. Não, eles trocaram a tela, pra falar a verdade. Não está mais aquele contratinho, né, cara. Eles se readaptaram como se fosse da nova geração, entende? Cara, o LaFonte não vou conseguir contratar, mano. Eu não vou conseguir fazer eles abaixarem pra 6 milhões. Não sei se fosse por empréstimo. O Dragoski tá 20 milhões e o Skuffel tá 12. O Skuffel... O Skuffel... Pode ser que dê. Se eu mandar um goleiro pra eles aqui... Ah, se bem que de qualquer forma eu vou tentar. 3 milhões vai que eles tenham interesse, né, cara. Eles vão pedindo 12. Vou mandar mais... Não sei, cara. Vou mandar 4 e 500. Mas eu acho complicado nós conseguirmos ele por esse valor. Acho que realmente vamos ter que pegar uns jogadores por empréstimo nessa primeira parte. Porque a verba de transferências vai complicar sim. Não sei se nós conseguimos vender os jogadores. Porque tem uns bons jogadores do banco de reserva, né. Porque quando chegou nenhuma proposta, nós vendermos algum deles. Ó, o Olheiro mandou um relatório pra nós sobre... Jogadores belgas, não. Sobre jogadores espanhóis. Essas coisas eu vou ver em off depois. Depois que acabar aqui o episódio, eu vou dar uma olhada nesses jogadores que eles me mandaram. Se algum tem potencial e eu mostro pra vocês no vídeo. Bom, eu não vou jogar. Porque esse vídeo é pra conhecer o time, praticamente. Eu quero ver como é que vai rolar. Então, no próximo episódio eu vou começar a jogar as partidas. E sendo que sem falar que isso daqui é a Copa Internacional de pré-temporada. Pelo nosso elenco, eu acho que nós conseguiremos vencer. O Dinesi pode ser a equipe que vai complicar um pouco a nossa situação. Mas vamos ver como é que a equipe vai se sair. Olha lá, eles já fizeram 1x0 aos 3 minutos. 1x1, gol do Jonathan Kaleri. Vamos nessa. Ó, começou o segundo tempo, pessoal. Vamos ver se o Kaleri vira. Fica decisivo. Até agora não teve nenhuma substituição. Ó, teve a primeira substituição lá. E pode ser que acabe 1x1 mesmo o placar. Ou será que não? Vamos ver. Espero me surpreender com essa equipe. É... Acabou. 1x1, acabou a primeira partida. Foi de boas até. Ó, o Scofé lá tá no gol. O goleiro que nós estamos pretendendo contratar. Aqui temos jogadores da Bélgica. Aqui temos jogadores da Alemanha e jogadores da Inglaterra. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Eles não têm interesse no jogador incluído. Então depois eu vou ver isso melhor. Porque eu quero as dicas de vocês, pessoal. Porque vocês vão viram que vai ser realmente um desafio melhorar esse time aqui do... Do Las Palmas, galera. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que conhecemos o time legal. Fizemos uns bons treinamentos. Deixa eu ver esses jornais. É, os jornais continuam da mesma forma do FIFA 17, né, pessoal? Mas isso não tem problema nenhum, né, cara? Esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. Se esse vídeo bater mil likes até amanhã, eu solto de manhã o modo carreira... Não, de manhã o Ruma Estrelato de noite e sai o modo carreira no segundo episódio, beleza? Então eu conto com todos vocês. Se bater só 100 likes, que é o mínimo que eu peço pra eu continuar essa série, sai depois de amanhã normalmente. Então vamos lá, eu lanço esse desafio pra vocês também. Se você é novo, cara, viu o vídeo até aqui, gostou do que viu e quer acompanhar essa série aqui até o final, se inscreve aqui embaixo, velho. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, os próximos episódios. Não esqueça de acompanhar o nosso Ruma Estrelato também, que tá show de bola. E eu tô no quinto episódio, veio do primeiro até o quinto, que você vai curtir muito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto